Você que ainda acha complicado, não pode odiar mais gente, computador chegou e a gente tem que saber operar essa maquininha que parece complicada, mas no fundo é uma delícia. Não adie, você vai gostar muito, viu? E a gente tem um lugar que é fantástico para que você tenha total noção que você comande muito bem um computador, que seria InforShop. Eles tem um método americano que seria o Full Pratic, não é isso? Um método rápido, totalmente prático, não tem aula teórica, com vários tipos de cursos. Eles estão fazendo uma promoção muito especial no Intensivão Integrado, que seria um curso muito rápido de 7 meses e que eles vão dar de presente para você. É grátis? É isso mesmo. Você vai pagar o material didático, tá? Vamos explicar aqui. Se você fosse fazer esse curso, você já teria 30 reais de matrícula, não é? Não, mas não é necessário pagar. Não paga. Mensalidade, 90 reais? Também não paga. Não paga. Material técnico que você poderia comprar aqui ou lá fora? Muito, né? Eles vão te dar. E os livros? 850 reais você paga com desconto. Eles vão dividir em 10 vezes, seria 1 mais 9 de 75 reais. O que que é o Intensivão Integrado? São 11 cursos, é um total de tudo que você precisa saber em informática, tá? Tem a introdução, os principais da geração 2, os principais da geração Windows. Ainda tem dois cursos de computação gráfica com AutoCAD, inclusive. Gente, é bom, tem que fazer, não dá pra adiar. Eles estão fazendo isso por quê? Porque eles querem que você conheça, que você se apaixone. Aí você indica. Em vez de fazer aquelas coisas de indique 6 e ganhe 1, eles estão dando para os 90 primeiros. São só 90 vagas, porque você vai adorar. Eles estão confiando neles e você deve confiar também, tá? A partir de segunda-feira... A partir de segunda-feira... E o telefone daqui? O telefone é 0800 14 44 06. Você não paga nada pela ligação. Então ligue à vontade e faça sua reserva em Forchop.